Acabei de chegar na Praia Grande, para tudo que você está fazendo. Estou na Fox Veículos. Olha o Gustavo aqui. E aí, Gustavo? Fala, Davi. Tudo bem? Beleza? Eu sei que é fechamento de mês aqui, ó, na Fox Veículos. Fechamento de mês, vocês não perdem o negócio. Não perdem o negócio, pessoal. Vem para a loja, melhor condição, melhor taxa. Boa. Estamos com a parceria, Davi, com o Santander. Bacana. Bom, primeiro assim, você tem um estoque variadíssimo. Exatamente. Carros de várias marcas, modelos, atendendo todos os públicos. Agora, ó, 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 essa parceria com o Santander... Não vamos perder negócio, Davi, nesse fechamento de mês. É para fechar o mês com chave de ouro. Melhor avaliação no seu usado, pode vir para a loja. Você garante isso? Garanto. Vem cá, vamos passear. Vamos passear um pouco pela loja? E eu quero falar dessa forte parceria com o Santander. Como você falou, vou reforçar, trazendo excelentes taxas, excelentes condições. Eu tenho certeza que aquele carro bacana, na condição diferenciada que você está procurando, você vai encontrar aqui. Já vou falar uma condição especial. Diga, diga. Olha essa Estrada 2021. De tabela FIP, ela é R$ 76 mil. Aqui na loja está R$ 7,2 e R$ 900. É mesmo? Abaixo da tabela FIP, Davi. Caramba. Agora me diz o seguinte, vamos passear um pouco mais? Aquela pessoa que está querendo só vender o carro dela, pode deixar em consignação? Nós compramos, fazemos duas opções. Certo. Na consignação, você vai pegar um valor muito melhor na compra, um valor justo aí para a gente negociar, né? Para fazer um negócio, exatamente. E, ó, gente, toda essa estrutura, com essa parceria com o Santander, aguardando por você na Fox Veículos. É Praia Grande aqui na Quênia de 10.352. Exatamente. Próximo à Prefeitura. Próximo à Prefeitura. Inclusive, tem uma loja de frente a outra. Segunda unidade. Dá uma mostrada lá da avenida. Olha lá, deixa eu mostrar lá. Segunda loja, ó. Bem do outro lado da avenida, quase em frente aqui à Fox Veículos. Ou seja, fechamento de mês, não vamos perder negócio. Parceria com o Santander. É isso aí. Taxas excelentes e condições para lá de especiais. E valorização no carro do cliente. Melhor valorização. É só vir para cá? Só vir. Na Fox Veículos. Seu novo carro está aqui. Obrigado.